Oi, gente! Mais uma vez, nós juntos, no meu, no seu, no nosso jeito de ser, adoro. Não se esqueçam, se inscrevam, curtam, comentem. Então, gente, nosso assunto hoje é super bacana. Fiquem de olho. Sabe quem é a nossa convidada? Doutora Viviane Monteiro, bem-vinda de novo. Então, gente, hoje nosso assunto é super interessante. São coisas importantes que você deve levar na sua bolsa. Outro dia eu vim entrevistar a doutora Viviane e ela estava passando esse acer na mão. Eu perguntei o que é isso. E ela me disse que são coisas super importantes e imprescindíveis para as mulheres. Que a gente deve ter no nosso dia a dia ou então que a gente deve levar nas viagens. Doutora Viviane, conta pra gente o que a gente tem que ter. É muito importante a gente definir o perfil dessa mulher. Se é uma mulher esportista, se é uma mulher ainda no período de adolescência e tal. Tá naquela fase ainda mais irregular, que vai pra escola, vai pra casa de uma amiga. E até o que eu acho mais importante, que é saber fazer não só uma mala de mão pra uma viagem, mas um kit ginecológico pra poder viajar. Que deve estar acessível durante o voo. É muito importante isso. Eu acho que qualquer mulher, independente de tudo, pro dia a dia, eu acho bastante interessante usar sempre um higienizador de vaso sanitário. Então, isso daqui, bloqueia qualquer tipo de odor, por exemplo, a gente pode borrifar no vaso sanitário e até mesmo na água do vaso sanitário. E também faz uma higienização local. Isso a gente acaba usando no shopping, na escola, no trabalho e no próprio avião. Ele é bem compacto, cabe em qualquer força. Basta borrifar. Precisa passar o papel ou nada? Não. Borrifo e borrifar. Bem fácil. A gente acha em qualquer farmácia pra comprar, tá? Numa mulher do dia a dia, não é ideal que se use isso toda vez. Mas é importante ter como é só essa, sempre num popzinho, né? Uma coisa compacta, simplesmente um lenço umedecido pra área íntima. Não deve ser usado de forma cotidiana, mas ajuda bastante em situações mais emergenciais. Eu acho bacana essas embalagens mais compactas, onde a gente consegue colocar em qualquer lugar. Mas também com o objetivo de ser próprio para este local íntimo. Porque é muito comum usar erroneamente o lenço umedecido de bebê. O lenço umedecido de bebê, ele é para bebê e não pra mulher. E ele é muito molhado, é isso? Ele é muito úmido, acaba piorando e potencializando a chance de ter candida, irritabilidade local. Então o uso deve ser com um produto específico pra essa região. A gente tem várias marcas no mercado, facilmente a chave, digamos assim, na farmácia. Um lenço umedecido íntimo. Além disso, pra mulher que vai viajar, é normal ficar com a mesma roupa da parte da manhã e só trocar no final do dia. Às vezes no dia seguinte, né? Quando você vai viajar pra outro lugar. Vai fazer xixi em alguns lugares onde não é o lugar ideal. Então é muito legal ter lenço umedecido próprio, não só pra região genital, mas também pra região anal. Então existem marcas específicas pra isso, que são lenços umedecidos que vão permitir uma higiene mais adequada em situações como essa, né? No avião ou em outro local de viagem, pra você, na realidade, você pega de surpresa em locais onde você não tem o papel ideal ou muitas vezes te deixando mais tropícia à infecção urinária, por exemplo. Então aquele primeiro íntimo, ele não é ideal pra região anal? Não é. Agora esse é pra região anal, mas também pode ser utilizado como lenço ginecológico. É importante dizer que na grande maioria das vezes, a infecção urinária é causada por uma bactéria no perímetro do trato digestivo. Então se a gente muda o trânsito intestinal, tá viajando, né? Não consegue fazer uma higiene adequada, é importante que essa higiene seja feita pra evitar também infecção urinária. Porque a gente já fica com a mesma roupa, já faz uma higiene adequada, pode ter mais pressão de vento, o intestino mais solto, então com isso esse cuidado é bastante comum. E é muito comum das pessoas que viajam, eu já disse comigo, de fazer infecção urinária. Mais infecção urinária e mais candidíase. É por isso então? Isso. Então esse tipo de cuidado acaba ajudando bastante nesse dia. Uma outra coisa que eu gosto bastante, não só no necessário do dia a dia, que eu acho que salva a gente muitas vezes, mas também principalmente quando a gente fala de voos mais longos, é a calcinha descartável. Ela vem embalagenzinha plástica, pode ser comprada em qualquer loja de material hospitalar. A calcinha geralmente que é vendida na farmácia é uma calcinha pra incontinência urinária. Outra coisa. Essa calcinha tem vários formatos. Por exemplo, eu vou mostrar aqui uma calcinha no formato de tanguinha. A gente pode colocar no avião uma calcinha dessa, tá? E com isso, no meio do voo, a gente pode ir ao banheiro, ao toalete e trocar a calcinha e jogar essa calcinha fora. Quando você chega ao local, realmente ao seu destino, no hotel, enfim, você pode tomar seu banho e colocar a calcinha normal. Uma pergunta. Um absorvente interno desses fininhos, ele também substitui a calcinha, tipo, carefree, uma coisa assim? Não. Na realidade, ele, inclusive, abafa e aumenta a chance de candidíase. Então, um erro muito comum em viagem é usar o absorvente de aro e o lenço de descartável de bebê. Então, tá super errado, né? Se a gente puder usar a calcinha descartável e, se necessário, o lenço de descartável próprio pra região íntima, seria o ideal, porque ele é adaptado pra isso. Uma outra coisa que eu gosto muito, principalmente pras mulheres esportistas, ou pras mulheres que suam muito, mesmo em situações do dia a dia, até, por exemplo, no avião, a questão do odor, de ficar com a mesma roupa o dia todo, a mesma calcinha, são os desodorantes da região íntima, tá? Então, eles são odor bloco, digamos assim, tem várias marcas nacionais e internacionais e eles são próprios pra região, não causam alergia, nada disso. Pra quem sua na região da virilha, por exemplo, seja no esporte ou mesmo com roupas mais de frio, por exemplo, a gente pode aplicar direto na virilha, tá? E na região íntima, não precisa usar diretamente. A gente pode aplicar no fundo da calcinha, mais ou menos com 10 centímetros, e aplicar no fundo da calcinha. Realmente bloqueia o odor e é bem interessante, não cria nenhum tipo de constrangimento. Inclusive, no período que a mulher fica menstruada, eu acho bastante válido também. Gente, incrível! Nossa, muita coisa boa! Pra mulher também, que acaba tendo um fluxo vaginal mais intenso e ela vai praticar algum esporte, existem agora absorventes internos próprios pra mulher esportista, onde eles conseguem absorver o fluxo menstrual maior, não vazam, e o aplicador, ele é de mais fácil manuseio. Mas ele tá escrito na caixa? Tá escrito na caixa. Olha, gente, atenção esportista. Pra as mulheres que usam, por exemplo, os coletores vaginais menstruais, a gente tem que analisar se vale a pena a gente manter numa necessaire, ou numa situação mais emergencial de voo ou não, porque eles não são tão práticos. Geralmente a gente precisa de uma pia no mesmo local do banheiro pra gente conseguir higienizar adequadamente. Isso é na época da menstruação, pra quem usa esse coletor que coloca lá dentro, o sangue cai ali. Exatamente. Pode ser não ser tão prático. Não ser tão prático. Existem sabonetes próprios para calcinha. É normal a gente ter o hábito de lavar com o próprio sabonete ou com o próprio shampoo a calcinha. O ideal é que a calcinha ela seja lavada com sabonetes líquidos próprios pra isso. Porque na realidade a higiene vai ser mais adequada, diminui a incidência do fúmulo, a questão do bloqueio de odor, ele é próprio pra isso. E além disso, eu acho que pode constar também, principalmente para as adolescentes, onde é mais imprevisível essa questão mesmo da menstruação, as calcinhas absorventes. As calcinhas absorventes não são calcinhas descartadas. São calcinhas onde ela não precisa usar, além da calcinha dela habitual, algo pra conter a menstruação. Ela na realidade na própria calcinha ela já tem essa absorção de sangue. É uma calcinha normal absolutamente, tem pra pouco fluxo médio e fluxo intenso. E o fundo dela é como se fosse um... Absolutamente. Você usa, lava e depois guarda na gaveta e usa novamente. Essa calcinha é muito legal. Ela tem uma durabilidade de uma calcinha normal de até dois anos. O grande barato, quem usa uma tecnologia onde mesmo lavando não libera sangue, então não tem esse constrangimento ou manchar outras coisas. É bem higiênico, então a menina ela fica seca, então diminui a incidência de candidíase e até de odor. E além disso, o design é bastante bacana, né? Então não é uma calcinha feia. Muita gente pensa assim, vai ser uma coisa não estética. Não, vai desde a tanga, para as pacientes que têm menos fluxo, a calcinha, o biquíni, que eles chamam que é pra médio fluxo, e o Hot Pants, que é bem bonitinho para as mulheres que têm alto fluxo menstrual. Super eficaz. Super eficaz e funcional, né? E tem uma aceitabilidade bastante bacana, né? Além de ser ecológico muito bom. Amei, porque eu vou sair aqui pra farmácia, comprar isso tudo, fazer o meu kitzinho. Você gostou? Então, gente, se gostou, curte, tá? Olha, comenta, pode perguntar qualquer coisa, alguma dúvida que você tiver. Se eu não souber responder, eu peço socorro, eu grito logo. Obrigada, mais uma vez a gente junta, adoro, sabe? Obrigada. Gente, um beijo, estamos juntos e misturados, até a próxima!